Música Bom dia gente, hoje é a limpeza aqui no Arara Azul Então, sempre o pessoal tá pedindo lá pra mim como é que limpa o Arara Azul Ó, uma vez a cada dois meses aí eu dou uma limpada aqui na casa Maior parte dos dias eu só lavo a louça e arrumo a cama E converso Agora hoje o bicho vai pegar Hoje eu vou dar uma limpeza aqui no Arara Azul e vocês vão ver como é que limpa Não é aquela coisa assim, cantinho por cantinho, mas vocês vão ver como que limpa Que os vidros, eu já até pintei os vidros pra não precisar tá limpando Trabalhei muito, hoje em dia Quero é viajar E vem comigo no Arara Azul aí ó É hoje Ó, passo uma lustra móvel nas coisas, é bem simples de limpar Paninho Tira a sujeira primeiro com o veja, né Põe o veja num paninho, tira a sujeira E depois passa um lustra móvel E no chão, ó Eu coloco isso aqui, ó Coloco dentro de um balde com um pouquinho de água Pra tá passando no chão Eu vou ter que deixar aí porque não vai caber eu aqui na lavanderia e o celular, né? Tô gordinha Olha como é que é a situação que eu tô A estrada é muito boa, como é que deixa a gente? Ah, meu Deus Às vezes eu penso, eu tenho que emagrecer Na mesma hora eu penso, olha A gente tem que aproveitar e comer enquanto a gente tá com saúde E vamos que vamos Vamos terminar a limpeza E vocês que não compraram ainda o número da rifa, gente Vai lá Pega um número lá pra vocês Reserve lá, ó Vocês compram um número, 150 reais A partir do momento que vocês mandarem o comprovante Pro Beto Vocês vão estar recebendo mais três Então são quatro chances de levar o Arara Azul pra sua casa O Arara Azul, ó Até roupa dentro eu passo É uma casa normal, não sinto falta de casa Tem tudo que uma casa tem aqui Sem contar que o Arara Azul não vai pra tomada É energia solar Toca bateria, ar-condicionado, geladeira e ferro elétrico Eu tenho o aspirador, mas não gosto de usar o aspirador Eu sou chique, bem Ah, eu acho melhor colocar Pegar os pó com pano úmido Porque daí já fica no pano Depois Dá um trabalho Desmontar Pra poder estar Colocando os fios na tomada Não gosto Então eu gosto já de Ir no pano úmido Porque eu já tiro tudo a poeira no pano úmido O aspirador tem um fio muito comprido Pra depois estar empolando E toda quantia coisa Enfia dentro da máquina Roupa suja, sapato sujo O dia que der você lava Porque você não vai ficar aí Que nem numa casa Numa casa, ó Todo final de semana Toda sexta-feira tem que tirar Cortina Forro de cama E pra poder lavar E aqui não Aqui eu troco sim Todo final de semana Troco forro de cama Mas Cortina De dois em dois meses que eu lavo Tapete também Não é igual numa casa não Numa casa toda sexta-feira Tinha que tirar tudo pra lavar Não Aqui não Só forro de cama E você tá pensando que eu vou correr Lavar o forro de cama que eu tiro? Não Ó, a máquina tá cheia O dia que der eu lavo O dia que tiver menos papo pra bater Aí é que eu vou lavar roupa Você sabe que dia que eu gosto de lavar roupa? O dia que chove Porque daí não tem ninguém pra bater papo Aí você vai falar Mas não tem sol pra carregar as baterias Sim Aí O nosso carro tem o modo automático Do partida no Arara Azul E lavo roupa tranquilo Vamos trabalhar Vamos trabalhar Pensa no cheiro que tá essa casa Mas tá no cheiro maravilhoso O espelho eu só passo um pano seco nele Aí nas bordas dele Eu passo um lustramove Nas bordinhas assim do lado Ainda tô limpando a casa hoje Porque amanhã eu vou ter visita Esse tapete grande aqui Eu dou uma varrida nele E depois eu chacoalho lá na janela Vou chacoalhar ele aqui na janela Agora eu chacoalhei Agora eu vou passar um pano No chão Mesmo jeito que eu fiz lá Eu vou fazer aqui O duro que eu tô filmando sozinha Pra puder não tá aqui Qualquer hora eu vou limpar a casa Aí eu vou Colocar ele pra filmar Que daí parece mais certo Ó Como que fica limpinho o chão Tá brilhando Ó E isso aqui no chão Gente é papel de parede Esses papéis de parede Que dá pra passar pano Agora tá limpo aqui Eu vou colocar os tapetes Aí agora depois que eu Que eu arrumei tudo lá Tirei o pó Agora eu vou colocar a colcha na cama Prontinho O quarto e a lavanderia já tá limpo Agora vim aqui O quarto de visita Só que tá ruim né Vocês não tão vendo direito Só que a toalha que eu levei na lavanderia Aí já secou Então eu dobro elas E coloco aqui pra usar novamente E hoje não é dia de tirar pra lavar A caminha já tá arrumada aqui E ó Esse aqui é o primeiro presente Que a Arara Azul 2 ganhou A Diana deu Pra colocar lá dentro do banheiro O banheiro ali de baixo Pra colocar papel higiênico Deixa eu colocar um papel Pra nós ver Vamos fazer um teste Pra nós ver Vamos ver se ela vai aguentar Segurar O papelzinho Olha Ela aguenta Olha Ainda sentadinha ainda Ela tá de roupão Eu acho que é eu né Agora que eu percebi gente Nossa E que cabelo em vermelho gente Meu cabelo Não é essa cor Meu cabelo é vermelho Eu sou ruiva Família da minha mãe Tudo italiana Meus primos Até a barba Deixam vermelho Então eu passei uma tintinha Aqui pra ver se Fica mais escuro Até que ficou né Tá bem escuro Meu cabelo agora Mas eu sou ruiva E a bonequinha é ruiva Agora que eu vi ó E vamos trabalhar Aqui novamente no espelho Limpar a borda dele Essas coisas aqui Eu nem vou tirar hoje Só que eu tiro O dia que eu não tô limpando a casa Que daí eu tenho pouco serviço Aí eu tiro tudo Essa cestinha Que se estrequinha aqui ó E limpo Não deu muito certo O tripé aqui no banheiro não Mas vamos que vamos Agora aqui no vidro do banheiro É assim ó Eu pego Não tá? Não tá aparecendo eu Ó Eu pego um desse seco Pra limpar o vidro E esse eu vou colocar Aqui ó Eu vou colocar o veja Eu coloco o veja nele E aí passa aqui no espelho Tira toda a sujeira Logo em seguida Eu venho com o seco Com o seco Com o pano seco Ó Fica brilhoso E é rapidão Rapidez Rapi chique Rapidez E vamos que vamos Na torneira também Eu passo ele seco Pra ela ficar brilhosa Bom aqui como eu já limpei Agora eu passo Ele seco aqui também ó E limpeza não é fácil não Ah tô cansado velho Valeu Ainda só tô limpando a casa Que eu vou ter visita amanhã Não ia limpar não Ia aguentar mais um pouco Bom Aqui Aqui tá finalizado Agora vamos pra cá Marguer isso aqui em cima Aqui né É tanta coisa Eu não sei da onde que a gente arruma Tanta coisa Deixa eu colocar uma sacolinha aqui no lixo Bom Tá cortando a minha cabeça Mas Não tem problema não Ó Coloquei a sacolinha aqui Esse é o lixinho do meu banheiro É o baldinho Já tem uma coisinha aqui De colocar o lixo em cima Deixa eu colocar pra cá Pra mim Poder limpar aqui Não sei agora O vaso não vai dar pra ver direito Pra poder limpar Então o vaso Eu uso esse aqui Gelcrim Esse gelcrim aqui É lá do Lana Líquida Do Marcos e da Ana É Encontrei com eles Eles fizeram um presente Pra mim disso aqui E eu gostei muito A hora que eu encontrar com eles Eu vou comprar mais Também tem a família Venier Reginaldo A Andria Tudo lá Que vende isso aqui Já vi ela fazendo a propaganda lá E é Top 10 Vou usar ele Pra limpar o vaso É Aqui não vai aparecer minha cara Porque não tá Porque não tá tendo como Ó Eu já esfreguei aqui Com Cândida E agora eu tô enxaguando Não tá dando pra mim filmar direito Outra hora eu faço um vídeo Mais certo Que o papudão estiver aqui Pra ele filmar Porque não tá dando certo Agora eu vou secar aqui Eu lavei com sabão em pó Cândida e essa banheira aqui E agora eu vou secar ela O próximo Arara Azul A banheira vai ser maior Uhul Não tinha prano de engordar Mas engordei Fazer o que? Tá seco E agora eu vou passar pano aqui No chão do banheiro O chão do banheiro É um porcelanato Que foi colocado Sempre filma ele Mas ele tá com tapete E não aparece Eu já vou mostrar pra vocês Vamos ver se dá pra ver Ó É um porcelanato Que tem No banheiro Gente, esse foi um baldinho Que eu comprei da Amanda Do Limerick Pra limpar as coisas É muito bom Você terminou de limpar Ó Você fecha ele Ó Ele fecha todinho Ó Tá vendo? Ele fecha E quando você for limpar A casa Você abre ele Ó E eu uso muito ele Pra colocar embaixo do chuveiro Porque quando você liga o chuveiro A água sai gelada Uns minutinhos ali Dá pra tirar um baldinho desse Então Aí pra economizar água na estrada A gente coloca esse baldinho Liga o chuveiro A hora que esquenta A gente tira o baldinho Deixa ali do lado Essa água A gente pode estar utilizando Pra Tá passando pano no chão Pra dar descarga O que você preferir É uma água boa Mas não é uma água que Dá pra beber, né? Então dá pra limpar as coisas É Que fica muitos dias parada na caixa Então eu não gosto de estar usando ela Pra fazer comida É só pra limpeza mesmo E vamos seguir Com a nossa limpeza Não tá dando muito Eu tô maior que a casa, né? Olha, gente Olha o corredor aqui Olha a grossura Que eu tô aqui no corredor Mas não importa Importa que eu sou feliz E é isso aí Banheiro Quarto Quarto de visita E a lavanderia Já tá pronta Agora vamos pra cozinha Prontinho? Uhul Prontinho E agora vamos aqui na cozinha Coloquei o celular na sala Porque não cabe nós dois aqui Não tô combinando muito com o celular hoje Tamo brigando demais Ele fica no meu caminho Então eu coloquei ele aí E aqui vamos começar a nossa limpeza na cozinha Agora eu vou limpar a mesa Tchau 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 Depois que eu tô terminando de filmar que eu lembrei de tender as luzes Eita, barbaridade Agora falta a sala Vamos para a sala Chegou a visita Eu falei que ia limpar a casa Que ia chegar a visita A visita chegou antes Né, Manu? E o que você quer, uma cola? Para colar esse chapéu? É, para colar esse chapéu Vamos ver como vai ficar A gaúcha vai para uma festa Nada Não vai, não? Ela não quer contar para vocês Que ela está indo para uma festa Fazer o que? Montar nos cavalos Gente, cheguei ao final da limpeza Vou mostrar para vocês como ficou E vamos lá Aqui na entrada Coloquei Uma passadeira Vermelha Olha essas plantas Olha essas plantas Agora eu vou entrar aqui dentro de casa Vou fazer um vira-vira Para vocês verem como ficou Ó E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E olha lá fora como que tá. E é isso aí. Você que ainda não pegou o número da rifa, pega lá pra você ver como é fácil. Uma vez a cada dois meses, você fazer essa limpezinha aqui no Arara Azul. E até o próximo vídeo. Tchau.